A Fundação de Economia e Estatística acaba de divulgar a carta de conjuntura do mês de setembro com um estudo sobre o impacto dos termos de troca no crescimento econômico. Nos últimos anos, desde 2003, os termos de troca melhoraram para os países exportadores desses produtos, entre eles o Brasil e os demais países da América Latina. Essa melhora dos termos de troca ocorre junto ao ciclo de valorização dos preços de commodities nos últimos anos. Esse ciclo vai de 2003 até abril de 2011. É um ciclo de crescimento expressivo nesses preços. Depois de maio de 2011, verifica-se uma tendência à estabilidade desses preços, apesar da sua volatilidade, que é comum. Então, o questionamento que surge é o que será mais determinante para o crescimento econômico? O fato desses preços terem desacelerado seu crescimento ou o fato deles estarem em um nível, em um patamar superior ao período de boom? Então, a conclusão que se pode fazer é que o crescimento econômico ele tem uma relação com o crescimento desses preços, mas não tem relação com o nível. Então, o que será mais determinante para o crescimento será o impacto negativo dos preços estarem desacelerando.